Então, foi bom, eu achei que o depoimento do G. Dias foi bem suficiente, a tese da oposição e dos bolsonaristas é a tese de que 8 de janeiro aconteceu por negligência ou por omissão ou até de forma uma ação tramada pelo governo do presidente Lula. Então, esse absurdo cai por terra a cada depoimento, ou seja, vai ficando claro que essa narrativa não se sustenta nem para os próprios bolsonaristas. O que aconteceu em Brasília no dia 8 é um ato terrorista, porque o golpe já tinha sido frustrado em função da unidade, da união que se construiu no Brasil em torno da defesa da democracia. Então, se a gente entender que o Alckmin e o Lula fizeram aliança, que a imprensa se mobilizou, que o Congresso, os judiciários, diversas instituições que fazem a democracia brasileira e a república se uniram, vários partidos políticos e políticos de matrizes ideológicas distintas assumiram a defesa da democracia e com o apoio massivo da imprensa, isso evitou o golpe, isso intimidou o golpe. A eleição do Biden, todos esses fatores impediram a concretização de um golpe civil-militar que estava sendo urdido pelo Bolsonaro. Então, o que aconteceu no dia 8 foi uma consequência que eles achavam, alguns ainda acreditavam que podiam fazer, mas nem o Bolsonaro, nem o comando militar que participava desse movimento acreditava mais. Então, eu considero o 8 de janeiro como um ato terrorista que é fruto de uma tentativa de golpe frustrada que eles não conseguiram dar, graças à movimentação da sociedade brasileira, das instituições democráticas, e todos, 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 todos nós, de alguma forma, que acreditamos na democracia, evitamos que esse golpe acontecesse. Então, o 8 de janeiro é um ato terrorista, é um ato de agressão às instituições e é um ato terrorista. Não é um ato só contra, não é só um ato golpista, é um ato terrorista muito claro. Senador, está mais ou menos claro mesmo que o 8 de janeiro foi um ato terrorista, foi um ato golpista, tudo isso. Mas o próprio Gê Dias, no depoimento, disse que, olhando hoje para a atuação naquele dia, ele faria diferente. Houve, aparentemente, erros. Quais os erros que o senhor apontaria? Aponto o erro do governo no sentido de não trocar todos que estavam no Palácio do Planalto quando assumiu o governo. Todos. Porque o boicote ocorreu de parte da equipe do Gê Dias. que eram deliberadamente bolsonaristas e que estavam participando de atos pró-ditadura, pró-tomada do poder pela força, que defendia o Bolsonaro, que defendia a impressão do voto das urnas. Eu acho que esse foi o erro. Mas é importante dizer que força de segurança e a responsabilidade pela segurança pública do Distrito Federal e a preservação do patrimônio é da polícia militar aqui no Distrito Federal e em qualquer estado da federação. Então, o que foi levantado, chama o Exército. Não podia. O governo só pôde fazer. O Lula e o governo federal só pôde fazer alguma coisa quando decretou a intervenção. É importante lembrar disso. Agora, eu diria aqui para você que o erro foi deixar que pessoas que tinham vinculação com o governo de Bolsonaro pudesse ter alguma boa vontade com o governo que se iniciava depois de toda a tensão e depois dos atos do dia 12 de dezembro, que foi um prenúncio do que poderia acontecer no dia 1º, que não aconteceu, porque houve um preparo, houve uma estratégia bem montada, mas no dia 8º ninguém acreditou que fosse acontecer o que ia acontecer, que já tinha tomado posse, que a página estava virada. Mas não, a sanha golpista permaneceu e ainda permanece. Nós precisamos ficar atentos. Pois é, foram descobertos recentemente dois comandantes lá na GSI que tinham atividades bolsonaristas, trocavam mensagens bolsonaristas no WhatsApp e foram afastados. Hoje, o governo planalto anunciou reformulação no GSI. O senhor acha que é o caso só de reformulação ou é o caso de acabar com esse GSI militarizado, acabar com o GSI e repensar uma forma de segurança pessoal do presidente, um novo órgão de informações mais profissional e menos militarizado? Eu acho que o Brasil, do tamanho que tem, com a economia complexa que tem, requer um sistema de inteligência e uma agência de inteligência muito mais ampla, muito mais qualificada, muito mais aparelhada do que o somatório de tudo que a gente tem hoje. Porque polícia federal não é inteligência para dar conta de governo, de Estado e nem de posicionar o país na realidade universal e os interesses globais, certo? É para cuidar, é a inteligência policial, para cuidar de crimes federais. Então, eu acho, Tales, que o Brasil carece da criação de uma agência com mais competência, com mais qualidade, com abrangência maior, pelo tamanho da sua economia, pela complexidade da nossa economia e pelo papel estratégico que a gente deve ocupar nos próximos dez anos no mundo. Tchau!